Então é isso aí galera, estou aqui com a Marina e a Lucie, tudo bem gente? Tudo bem. Ó, tô com dois perfumes aí, masculinos, quero saber a opinião de vocês, de qual desses dois vocês vão achar mais sexy, mais atraente, sentindo os homens. No caso, se tiver marido, namorado, no marido, namorado de vocês, tá bom? Vamos lá, pode sentir o cheiro deles. Uma não comenta com a outra qual que tá gostando, pra não influenciar. Eu já fiquei confusa. Pode sentir de novo. Você já decidiu, né? Vamos esperar ela decidir então. Eu gostei mais de dois. Dois? Um. O oposto. Mãe e filha não tá com gosto parecido não. Por que você gostou mais dele? Agora é difícil de explicar, né? Eu achei mais agradável. O fundo, o final. E esse é mais suave, menos agressivo. Tem que você não aceitar tanto de perfume, né? Exatamente. Eu sou mais do cheiro, menos agressivo. E aquele, ele é mais forte. Esse aqui é mais suave. Eu gosto mais do cheirinho, menos. Menos é mais. Menos é mais. Você já gosta mais. Eu sou mais de perfume. É, mais intenso. Você achou ele mais intenso? Achei, ele é mais intenso. Com certeza. Aí, eu gostei, acho que ele ficou. O dois é bem mais intenso. Qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? Nove. Não vou ouvir, gostou muito, hein? E qual nota pro número um? Um, sete. Sete. Gostou um pouco? É bom também. É bom, mas não é nada demais. Qual a ocasião que você acha que dá pra usar o número dois? Acho que pra uma festa, assim. É sedutor? É. E o número um? O número um é mais pro dia a dia, é mais leve. No um que eu gostei, daria nove. Nesse eu daria seis, assim. Eu não gosto quando eu me agradeço. É, as duas tá totalmente oposto, na verdade, né? É, exatamente na verdade. Vocês acham que preço realmente importa, no caso de perfumes? Você acha que um perfume barato, o cara... Não, eu acho que o custo-benefício tem que existir, né? Sim, mas você acha... A questão de qualidade, você acha que importa? O cara é melhor do que o mais barato? Ou nem sempre? Não, nem sempre. Nem sempre. E você? Acho que não é uma correlação tão direta, né? Pode ser um perfume barato que é bom também. Sim, em geral, acho que tem uma tendência de perfume mais caro durar mais, né? Pelo custo de fabricação. É, mas não necessariamente. Ah, eu tô te fazendo essa pergunta porque era um teste cego, né? Um perfume era importado e outro era nacional. Agora eu quero também. Você acha que você gostou do importado ou do nacional? Bom Deus. Ah, eu não sei. Eu acho que tu gostou do importado e do nacional. Não sei, parece que o importado talvez seja mais forte. Não tem certeza? Não. Quer chutar? Ah, eu vou chutar que eu gostei do importado, mas... Por ser mais forte também, mas eu não sei. Por ser mais forte? É, por ser mais fixação. Ah, sim. Mas pode não ser. Então vamos lá, então. Eu vou revelar, então. Você gostou mais do nacional? É, tá bom. Natura, homem sagaz da Natura. Ele é parfum. Por isso que ele tem essa projeção. E você gostou mais do Azarro Wanted. Da Azarro e ele é ou de toalete. É um pouco mais suave mesmo, né? Eu gosto de ter aquele cheiro. Eu gosto de cheiro em casa, né? Aromatizador. Eu passo assim de perfume e a mãe já não gosta. Então o homem tem que ser cheiroso. Pra mim, sim. Pra mim é muito importante. Se não tiver perfumado... Não. Não tem que rola, não. Quando passa o homem assim, cheiroso assim, você dá uma olhadinha pra você ver quem que tá passando. É que o perfume pode ser muito atraente. Assim como um perfume ruim também pode... Pode diminuir, né? Diminuir a beleza também, né? Você pode, pode. E não necessariamente ruim, mas às vezes um perfume que você não gosta. É. Tipo você que não gosta tanto de perfume mais forte. Se um cara com perfume mais forte pode ir atrapalhando. Dois são bons? É, esse aqui eu acho que mais. Número? Dois. Por que que você gostou mais dele? Achei ele mais leve, assim. Achei que era uma coisa pesada. Um cheiro bem fresco. Achei bem fresco, assim. Os dois são bons, mas esse aqui é mais fresco, sabe? E o um, o que que você acha dele? Achei ele mais forte. Ele é bom também. Só que eu gosto de coisa mais leve. Mais suave, né? Mais suave, é. Qual nota que você dá pra ele 0 a 10? Esse aqui eu dou 10. 10? Olha, gostou muito, hein? Vai ter que comprar, hein? Nota 10? Esse aqui eu dou um 7. Você gostou mais do Nacional. Natura Homem Sagaz, da Natura. E gostou um pouco menos do Azarro Wanted, da Azarro. Decidiu? Decidi. Qual o número? Número 2. Por que que você gostou mais dele? Ele é um pouquinho mais adocicado. Se for sentindo maridão, você vai gostar mais? Sim. E o que que você achou do número 1? Não, eu também gostei. Gostou também? Ficou difícil, mas eu prefiro o número 2. E qual nota que você dá pra ele 0 a 10? Esse daqui 10, esse daqui 9. Nossa, nota 10? Já teve. Já teve? Quer chutar? Com a milha ou não? Não, não era uma milha não. Não sei. Achou parecido? Achei parecido. Ele é doce? Isso. Você gostou mais, eu não tinha te falado, mas um perfume aí era o Nacional e o outro era o Importado. Você gostou do Nacional. Sério? Natura Homem Sagaz. Ah! E gostou um pouco menos do Azarro Wanted, da Azarro. Ah, isso eu acho que eu não conhecia, né? Não, né? Não. Perfume Nacional versus Importado. Verdade, às vezes a gente julga, né? Tem o preconceito. Verdade. Às vezes eu acho que o barato sempre vai ser ruim, nem sempre, né? Verdade. Tá, eu já tenho o meu escolhido. Tem, pode passar pra ela. Você também já tem? Qual que você gostou mais? Mais do primeiro. Número um. Número um. E você? Número um. Número um também? Aham. Por que você gostou mais dele? Não sei, ele é menos doce e... Não sei, parece mais aconchegante. Ai, abraço assim, melhor. Tipo, mais aconchegante. E você? Mais ou menos isso também. Eu achei ele mais forte, assim, mais... Mais presença, assim. Mais presença. E o número dois, o que vocês acharam dele? Deixa eu lembrar. É, deixa eu lembrar. Pode sentir, é. Ai, gostei mais fraco. É. É, achei mais comunzinho, mas... Não sei. Não é um perfume que me chama atenção. Não sentiria esse cheiro e me chamaria atenção, assim. Então, o número um é mais atraente. Mais atraente. É. Mais atraente. É. Nossa, eu amei esse? É bom. É uma recomendação pro namorado, hein? É namorado? É namorado? É namorado, mas tem que comprar agora, hein? Vai lá. É, qual nota de 0 a 10 que você dá pra eles? Pro 1? É. Então, você gostou mais? Número 1. Gostei mais. É bem bom. Acho que um 9. 9? Gostou muito? 9. Quase um 10, hein? Quase um 10. Faltou o que pra ser 10? Ai, não sei. Faltou a pessoa usando. Se fosse no pescoço do namorado, ia ser um 10. E qual nota pro número 2? Acho que um 5. Nossa, bem menos, hein? Um 5, bem menos. Ai, mas também entre 9 e 10, né? É, eu achei muito bom. É muito bom. É, os namorados vão ter que usar agora, viu? E o 2? Ai, mas esse aqui eu daria um 3, assim. Óbvio. Nossa, menos ainda? É que não é muito tipo do perfume que eu... Tô chateada com vocês, hein? Não! É muito maravilhoso. E que não é muito meu estilo, eu acho. É, eu também não, cara. Mas ele é gostoso. Ele tá bem bom. É, nota 3 é gostoso. Não, ele tá gostoso. Isso não é minha preferência. Acho que é isso também, né? Vocês duas, tá com um gostinho mais caro. Vocês duas gostaram mais do perfume importado. Ele chama Azarro Wanted. E gostou menos do perfume da Natura, que ele chama Natura Homem Sagaz. Eu acho que era um teste cego que tava com vocês. Importado é esse nacional. Ai, meu Deus! Tá com um gosto caro, hein? Fazer o quê, né? É. Ah, me der assim. É muito gosto caro. É que... Gostou mais, né? É que aí parece que ele faz melhor a impregnação. Eu acho que sim. É. Acho que ele vai fixar mais, projetar mais. Não, isso aparece bastante, né? É, no papel. É. Até no papel. É. Não é só por questão de cheiro, porque... Por questão de cheiro eu achei bom também o dois. Só que parece que ele não fica tão presente, assim. Tão marcante. Aí por isso que diminuiu a nota. O cheiro é bom, mas você teve a impressão que ele não vai fixar tanto. Exatamente. Isso. É verdade. É isso mesmo. Parece que é uma colônia mesmo. Que você vai passar e... Vai sair rápido. Vai sair rápido. Exatamente isso. Exatamente isso. E foi isso que perdeu a nota. É, baixou de jeito a nota. Lá para a nota 3. Ah, esse aqui eu tenho lembrança boa mesmo. E é esse ele? Aham. Uma lembrança boa. Gostei desse. Número 1. Você. Número 1 também. Sim. Por que você gostou mais dele? Ah, eu achei ele bem marcante. Gostoso. Bom. Dá vontade de grudar no pescoço da pessoa e não largar mais. É. Nossa. Isso aqui. Bem forte. Bem marcante. Gostei. Gostei. Número 1 é top. É top. Sim. Isso também. Gostei. E o número 2. O que você acha dele? Agora eu não estou sentindo mais. Mas eu gostei também. Eu gostei, mas esse aqui ganhou. E você? O que você acha do número 2? Eu gostei do número 2. Também achei ele marcante. Só que eu achei ele um pouco mais suave. Eu gosto de perfume mais presença. Entendeu? Qual nota que você dá pra eles de 0 a 10? Número 1 primeiro. O número 1 eu dou 10. Já. Apaixonou, hein? Eu dou 10, sim. Porque eu gosto de perfume que é bem presença. E o número 2 eu dou uns 8,5. Gostoso também. Gostoso também. Sim. Dá um descarto. Dá um descarto. E você, amiga? Olha, como eu tenho uma lembrança boa, vai ser um 10 também. Olha. E aí pro número 2? Ah. Não, uns 8. 8. É bom também? É bom. Ah, legal. Mas isso aqui tem presença. É como se um homem chegue com esse perfume e ele é bem notável. É, isso. A pessoa acha que passa ele. Onde ela vai, eu acho que fica aquele perfume no ar. Qual que é a importância do homem cheiroso? Ai, tudo, né? Tudo, né? O homem cheiroso, alinhado, cuidado, é a melhor coisa que tem. Qual que você escolheria? Corpo, cheiro ou estilo? Cheiro. Primeiro lugar? Primeiro lugar, estilo e corpo. Corpo. Olha, cheiro em primeiro lugar. Sim. Você também? Cheiro pra mim, primeiro lugar, depois estilo. Depois estilo e por último corpo? Sim. É? Sim. Você também, o último foi corpo? Foi, foi. Vocês gostaram mais do perfume Azarro Wanted, que é o perfume importado, e gostaram menos do perfume nacional, da Natura. Vocês estão com um gostinho caro, hein, gente? Gostamos de coisas boas. Isso é caro, hein? Sim, com certeza. Mas o nacional é bom, né? Sim, mas o importado, né, se destacou. Destacou. Com certeza. Eu vou gostar mais desse número 1, porque ele é mais marcante, assim, ele é mais forte, né? Eu também. Gostei mais do 1. O 1 também? Por quê? Porque ele é mais marcante, né, ele é mais forte, assim, eu gosto do cheiro mais assim. E o que você achou do número 2? Ele é uma... Ele é suave? Ele é forte? Doce. Mais doce? É, mais suave. Ele é forte. E você, o que você acha do 2? É, o 2 eu achei ele mais suave também, mais doce, assim, é uma essência mais calmante pra quem gosta, né? Aí quem gosta de essência mais forte também vai preferir o número 1. Você acha que o 1 vai chamar mais atenção? É. O homem que usar vai mostrar... Vai chamar mais atenção. Vai chamar mais atenção. Vai chamar mais atenção. É. O número 1 é aquele cheiro que passa e deixa. Como que é, falou? O número 1 é aquele cheiro que o homem passa e deixa. 2 já é mais rente a pele. É, mais rente a pele. É, mais... Qual a ocasião que você acha que dá pra usar eles? Eu acho que o 2 dá pra usar mais ao dia a dia, né, quem sabe praticar um esporte que não é um esporte que não é tão forte. E o primeiro, eu acho que uma ocasião mais especial, assim, no jantar, né? Noite, balada. É, noite, balada. Uma balada, você acha? É, uma balada, né? Pra chamar a atenção das mulheres. Pra chamar a atenção mesmo. Os dois são bem bons, né? E qual nota você dá pra ele de 0 a 10? O primeiro eu vou dar uma nota de 8. 8. É bom. É bom. E qual nota pro número 2? 2 eu vou dar o número 6. 6. Gostou bem menos. E você, qual nota? O número 1 nota 10 e o número 2, acho que o 9. 9 é bom também, então. É bom também. Os dois são bons. Você gostou muito dele, hein? São fragrâncias diferentes. Vocês duas gostaram do perfume importado, mais caro, que é o Azarro Antad. E gostaram... Normal, né? E vocês gostaram um pouco menos do Natura Homem Sagaz, da Natura. É o mais barato, na verdade. Felizmente, acho que nós acertamos então, né? Que é um cheiro que fica, né? Você acha que geralmente o caro é melhor? O caro dele é maior. Não pelo ser caro, mas a fragrância, o importado, né? Tem uma diferencial também. E a Natura, ela tem o perfume e tem a... Esse é parfum. 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 Parece, não? Ele é suave mesmo, né? É, mas a essência dele que é suave, então, né? É dele mesmo, né? Então, o parfum, então... Era pra ser mais forte, né? É, era pra ser mais concentrado, é mais, assim, mais... O outro chama bem a atenção. Mas ele tem uma delicadeza também, né? Talvez é... A proposta dele. A proposta dele é a delicadeza, né? Tem uns fortes, mas o primeiro ele é... Sensacional. Sensacional. Tudo bem, Ruth? Tudo bem. Ruth, tô com dois perfumes importados masculinos. Quero saber a sua opinião, qual que você vai achar mais sexo, mais atraente, sentindo os homens, tá bom? Tá bom. Então, tem um perfume número um e número dois? O dois. Número dois? Por que que você gostou mais dele? Mais amadeirado, mais... Atraente, parece o cheiro. O um, achei mais adocicado. Não é muito o aroma que eu curto, assim, sentindo os homens. Então, o dois é mais atrativo. Qual que você achou mais suave, mais potente? Qual dos dois você achou? Suave, o um. Mais potente, o dois. Qual a ocasião que você acha que dá pra usar eles? Eu acredito que... Pra um encontro, o número dois. Pra uma ocasião mais específica, assim, de um jantar, alguma coisa assim. Ele é romântico. Ele é romântico, exato. Sedutor. Isso, exato. E o número um, qual a ocasião? Acho que o número um, mas o mais casual. Mas é uma saída no shopping, uma praia, talvez. Porque ele é mais delicadinho, assim, mais suave. O tom dele, o tom dos... Tipo mais dia a dia, então? Isso, mais dia a dia. Qual nota que dá pra eles de 0 a 10? Acredito que o 7 ou 8 e o 2, eu acho que 10. Nossa, gostou muito, hein? Vai ser bastante 10. Você é solteira? Sim. Se passar um boy com um cheiro, você vai se sentir atraída? Sim. Vai chamar atenção? Vai, vai chamar atenção. Temos o nosso campeão. A Zahou Wanted deixou pra trás aí nada mais, nada menos do que um dos campeões de batalhas. Não desprezem esse perfume. Gente, esse perfume aqui, ele é um dos campeões da batalha. Já tô dando um spoiler pra vocês, viu? Um dos campeões. Então, eu coloquei esses dois que tá no topo pra gente descobrir qual que é o melhor. E não teve jeito. A Zahou Wanted, ele projetou mais. Eu percebi que as mulheres gostaram mais. E, realmente, apesar dele ser um ou de parfum, um natural homem sagaz, o Zahou Wanted, sendo ou de toalete, ainda ele consegue expandir mais, projetar mais e até fixar mais também. É um perfumaço. E outro detalhe também, se vocês quiserem adquirir qualquer decante, galera, de perfumes, eu tô fazendo os decantes da minha coleção. Eu mesmo vou pegar, vou fazer. Esse aqui são eu que fiz. Então, se vocês gostam de decante, querem conhecer, eu tô com bastante perfumes aí árabes. Vou tá trazendo bastante decante também. E criei um grupo também dos decantes, onde vocês podem entrar no grupo, escolher um perfume, eu vou comprar e fazer. Deu seis pessoas, eu já compro e faço, beleza? O link tá na descrição. Se vocês quiserem adquirir qualquer um desses dois perfumes, também o link tá na descrição do vídeo. Galera, se você me segue, aliás, se você ver meu vídeo, dá uma conferida se você me segue. Se você não me segue, escreva, ative o sininho de notificação, pra vocês não perder vídeos como esse. E sempre que tiver um vídeo como esse, deixa o like, galera. Deixa um like, deixa um comentário. Comenta aí qual perfume que vocês querem que eu faça a próxima batalha. Isso me ajuda muito, ajuda muito o YouTube entregar pra mais pessoas. Eu saí lá de Minas, tô morando aqui em Florianópolis, pra tá trazendo esse conteúdo pra vocês. Então, o que eu peço em troca é isso, galera. Comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Isso vai me ajudar muito, vai fortalecer muito o canal, beleza? Se você que não é inscrito, se inscreva, que vocês vão ver várias batalhas massas, várias batalhas tops. Até chegar esses dois perfumes aqui, gente, foi dois anos de batalha, foi muito percurso, foi muita opinião feminina. Mas aí, vamos supor, mais de... Gente, eu já abordei mais de mil mulheres, não sei quantas mulheres já abordei, mas foram muitas mulheres. Até a gente chegar esses perfumes pra vocês estarem usando um perfume top, um perfume que as mulheres gostam, beleza? Então, é isso aí, o que eu peço em troca é isso, compartilha. E é isso aí, bora que bora, vou entregar mais vídeos pra vocês, vou fazer mais vídeos pra vocês. E bora que bora, me segue nas outras redes sociais também. Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, até a próxima batalha.